Chegou mais um buff no canal, agora com o cupom da Gostes, você tem 30% de desconto no NoPing, link na descrição. Fala aí seres humanos, Zeus aqui com mais um vídeo e vamos aí finalmente trazer algumas novidades sobre a nova classe do Black Desert, a Guardian. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, clica aí no sininho para não perder mais nenhum vídeo e vamos nessa. Pois bem, os felizardos dos coreanos já estão podendo jogar com a Guardian, ontem eu passei a noite toda assistindo a live dos caras, vendo a galera upar e utilizar pela primeira vez as skills. Hoje já saíram alguns vídeos com testes sendo feitos, mostrando as skills da Pre-Awakening, que é a única coisa que está disponível por enquanto. Fica muito difícil a gente falar agora como a classe está, sem você meter a mão e você mesmo jogar, é sempre muito difícil fazer qualquer tipo de definição. Mas olhando o gameplay da classe nesse momento, ela parece muito lenta, as animações dela não é nem só a lentidão, mas é o tamanho das animações. As animações são muito longas, ela pega o machado, tem toda aquela animação até bater com o machado, ela pula, demora meia hora para cair no chão. As animações estão muito longas, como se a gravidade funcionasse um pouco diferente para ela e eu particularmente, visualizando assim, não curti muito essa parada. Essa movimentação dela, essa velocidade das animações realmente me deixou assim, tipo, sei não. Mesmo que ela tenha muita super armadura e muito bloqueio frontal, com essa velocidade que ela está ali, eu acho que contra classes mais velozes que tenham grebe principalmente, ela vai passar muito aperto, cara, ela vai ter muita dificuldade para acompanhar, né? Classes como arqueiro, feiticeira, meiwa, musa, o próprio berserker, ninja, kunoichi. Rapaz, está meio difícil de imaginar com essa velocidade de animações essa classe funcionando bem. Isso ainda contando que as super armaduras dela, né, sejam super armaduras durante todo o percurso da skill, né? Desde o início da animação até o final, que elas sejam super armaduras, porque se tiver algum gap, né, nesse processo, como acontece com algumas classes, quando o início ou finalzinho já não é mais super armadura, alguma coisa desse tipo, aí o negócio vai ficar ainda mais feio. Mas fica muito difícil, como eu disse, fazer qualquer tipo de definição final, né, dessa classe agora, só olhando a galera jogar. Então, eu espero que, talvez, na próxima atualização do BDO Labs, ela fique disponível lá para a gente dar uma testada, eu acho que isso já vai ajudar muito, e aí sim, talvez eu faça um outro vídeo dando uma perspectiva mais realista disso. Mas o primeiro impacto, assim, olhando a galera, eu devo confessar que não foi hypante, tá ligado? Na verdade, ele não supriu o meu hype. Eu olhei assim e falei, ah, tá, ok, vou testar, mas, sei lá, já estou achando que eu não vou jogar com essa classe aí, não. Então, para quem quiser dar uma olhada, eu vou deixar na descrição do vídeo um link com o vídeo de um cara fazendo um teste com todas as skills, mostrando direitinho, não dá para entender 100%, porque está em coreano, então talvez vocês não consigam identificar o que é super armadura, bloqueio frontal, quais são os CCs que a skill causa, né, não vai ter muito como fazer isso, mas já vai dar para ter uma noção boa disso que eu estou falando sobre a velocidade das animações, da skill, e para você que talvez se questione, ah, mas será que ele está com os atributos já? Ah, já está com 5 de attack speed, já está com 5 de movimento, sim, cara, todos esses testes aí foram feitos com equipamento. Nossa, eu não sei se esse aí que está no vídeo foi feito assim, mas eu vi as lives de pessoas que já estavam full boys, full atributo já, tudo certinho, e não fez diferença nenhuma, a velocidade continua exatamente essa. Então é isso aí que vocês vão ver, não é falta de atributos ou de equipamentos, isso aí é o que a classe é já no endgame do jogo mesmo. E antes de dar notícia aqui sobre o lançamento da classe aqui no SA, que já vai acontecer em breve, eu queria já agradecer aqui ao sistema de parcerias da Red Fox, está muito maneiro, cara, além dos benefícios que a gente vai receber, a gente acabou de receber aqui junto com o lançamento da notícia, do lançamento da classe aqui no SA, as datas e tudo mais, a gente já recebeu o link do pré-release junto já para passar essas informações para vocês, então é muito provável que daqui em diante, né, a gente receba algumas notícias exclusivas, assim, meio que junto com qualquer anúncio que seja feito para passar para vocês, isso é muito maneiro, é muito legal ter essa velocidade de passar as informações. E dito isso, né, a classe não vai demorar a chegar aqui, no dia 24 de dezembro já começa o pré-registro da classe, como a gente já sabe já o procedimento da PA, é a pré da pré da pré, então primeiro vai vir o pré-registro, a gente vai fazer o cadastro dizendo que nós queremos jogar com a classe, na semana seguinte provavelmente vai vir a criação, né, então a gente vai poder criar o personagem, brincar ali, e só na semana depois dessa é que a gente vai poder de fato jogar com a classe. Então a partir do dia 24, três semanas para frente, é o tempo que a gente estima aí para poder estar com a classe jogável aqui, no início de janeiro provavelmente. Para quem estava achando que ia demorar séculos para chegar, bem, está bem próximo aí, já está com data marcada, então está tranquilo, em breve a gente vai poder botar a mão na Guardian e jogar com ela aqui no nosso servidor mesmo. Então eu acho que é isso, galera, sobre a Guardian, é o que a gente tem para passar para vocês nesse momento. Eu vou continuar acompanhando, cara, é uma classe que me interessou muito, agora eu já sofri aquele baque, né, de como a classe é, já não me hypei tanto, eu preciso agora analisar com mais carinho, esperar para ver o que a Awakening da classe vai oferecer, né, em termos de mudança. Eu acho que não tem nenhuma classe que é extremamente lenta e na Awakening fica extremamente rápida, é só uma sequência, né, eu não acho que a Awakening vai resolver esse problema da lentidão. Então, assim, eu estou muito curioso para jogar com a classe e ver como a gente vai conseguir suprir esse problema, né, das animações tão longas, de como é que a gente vai resolver isso, porque contra a classe que tem grab, não interessa, né, se você não tem iframe, o que parece que essa classe não tem, se tem, deve ser um ou outro dash, assim, não é a base dela, né, ela não é baseada em iframe, então, assim, ela só vai ter ou a velocidade de movimentação para se livrar de grebes ou nada, então, assim, eu estou muito ansioso para ver como a gente vai conseguir suprir isso, mas a gente vai ter que esperar para jogar, talvez amanhã o BDO Lab se atualize com ela, vai ser maneiraço, novos vídeos virão a partir disso, comentem aí o que vocês acharam da classe até agora, a gente vai desenrolando pelos comentários, não deixe de me seguir nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo, e é isso, quem puder curtir e compartilhar esse nosso canal ajuda demais, como sempre, e essa parada, aquele abraço e fui! Legendas por TIAGO ANDERSON